Fala comigo companheiros das máquinas pesadas, no vídeo de hoje vou passar um pouco de conhecimento para a rapaziada que está iniciando aí, beleza? Dar dicas e macetes de operação, vamos que vamos para mais um vídeo aí Eu estou executando esse serviço com a reta escavadeira JCB3C Máquina é pau para toda a obra, excelente máquina Eu gosto bastante dessa máquina, difícil essa máquina me deixar na mão A máquina está com 12 mil horas e estamos aí Sem correria, chega de tarde e o serviço rende Não adianta querer acelerar demais e trabalhar errado Tem que trabalhar devagar e certo Aqui é o seguinte, levo lá no canto, arrasto um pouquinho de lado O acabamento já fica pronto lá de lá As costas da caçamba, faço o acabamento A puxadinha da valeta A valetinha é simples de limpar Dá uma esfregadinha de banda Subindo aqui, bota o lembar Esfrego do lado Já tiro o mato e afasto o acabamento Dá uma espalhada Vamos para frente Esse é o procedimento que eu uso aí Valeu Se inscreva no canal Amém Tchau, tchau. 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 Tchau.